Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu quero começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, tanto no Apoia-se quanto no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Aújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfau, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Cristiano Malgueiro, Vinícius Guizzi e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no arco a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se barra loop matinal ou picpay.me barra loop matinal e escolha a categoria que você prefere. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que desistiu do serviço chamado Amazon Pantry. Ela tinha lançado esse serviço lá em 2014, era uma espécie de entrega de mercado, mas era separado da Amazon principal. Então começou com o Amazon Prime, depois teve a assinatura também que era R$ 5,00 por mês, mas não deu certo a iniciativa que ela vinha fazendo. Ela disse que para oferecer uma experiência mais consistente, resolveu acabar com o Amazon Pantry e colocou normal lá para a galera comprar no site principal os produtos que estavam à venda. Bom, e enquanto isso, aqui no Brasil, a Realme anunciou dois telefones que ela vai lançar por aqui, que são o Realme 7, que vai custar R$ 2.500, e o 7 Pro, que vai sair por R$ 3.000. Ela confirmou o lançamento também do relógio Realme Watch S, que vai custar R$ 900, e os fones Realme Buds Q, que vão custar R$ 280. Eles vão ficar em pré-venda até depois de amanhã, com 10% de desconto, e caso você queira ver as especificações de cada produto, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi anunciou o Redmi 9T e também a versão Note, Redmi Note 9T. Eles são telefones intermediários, com uma tela de 6,53 polegadas, e enquanto a versão normal tem até 6 GB de RAM e 4 câmeras na parte de trás, com até 48 megapixels, a versão Note tem só 4 GB de RAM e tem uma câmera a menos, não tem uma ultra-wide de 8 megapixels. O 9T normal vai custar a partir do equivalente aos R$ 1.500, e a versão Note, que tem até 5G, por sinal, vai custar R$ 1.800, mas não tem previsão aqui de preço de lançamento no Brasil. Já uma outra empresa também que anunciou telefones Android no finalzinho da semana passada foi a Motorola. Ela deu os detalhes das versões 2021 do Moto G Play, Moto G Power também, e do Moto G Stylus, e só confirmou os vazamentos todos aí que eu vinha comentando nas últimas semanas. Eles vão chegar ao mercado americano, pelo menos, custando o equivalente a uns R$ 900 no caso do G Play, uns R$ 1.100 no caso do G Power, e uns R$ 1.600 no caso do G Stylus, e caso você queira ver na especificação de todo mundo, aí tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é produto novo, deixa eu comentar que aproveitando as hésperas da CES, a versão 2021 começa hoje, na versão digital começa hoje. A Samsung anunciou no final da semana passada, a segunda geração do Galaxy Chromebook, que é bem mais barata, também tem uma tela QLED. Esse, na verdade, é o primeiro Chromebook que vai contar com uma tela QLED, e ele custa quase a metade do preço em relação à geração anterior, R$ 550. Agora, aproveitando também que eu estou falando sobre a Samsung e sobre a CES, eu deixei aqui na descrição do episódio o link para um vídeo do canal do Loop Infinito no YouTube, em que o Nanette mostra as TVs novas, que ela anunciou nesse pré-CES aí, que são as linhas New QLED e MicroLED também das TVs dela. Ele dá os detalhes sobre essas linhas e outras coisas também que a Samsung anunciou, e mostra o controle que ela lançou também, que é com recarregamento por energia, solar, e está aqui na descrição, né? Se você quiser dar uma espiada nesse vídeo. Aliás, não só nesse vídeo, né? Está começando hoje a CES, como sempre. Loop Infinito vai fazer a cobertura do evento, apesar de ser digital, nesse ano. Então, aproveita também para se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, que tem bastante coisa bacana, que vai pintar nos próximos dias sobre a CES. Agora, continuando aqui também, né? Sobre TVs e sobre a CES. A LG anunciou a versão 6.0 do sistema operacional dela de TVs, que é o EBS, o EBS 6.0. Em comparação com a versão anterior, a interface parece estar bem melhor de navegar, né? Você tem mais acesso a mais aplicativos de uma vez, mais fácil também de escolher os conteúdos. E agora esperar, né? Pela demonstração que a LG prometeu que vai fazer a partir dessa semana. Bom, continuando aqui, falando sobre vídeo. O YouTube anunciou na semana passada que vai restringir temporariamente os canais, né? Que ficarem falando aí sobre mentiras da eleição americana. Essa é mais uma reação, ainda que bem tardia, né? Sobre a confusão toda lá que aconteceu em Washington na semana passada. O que, por sinal, resultou também no banimento do Trump na plataforma Twitch e o bloqueio daquele subfórum do Trump no Reddit. Agora, uma última coisa também que aconteceu sobre esse assunto. Essa no finalzinho da sexta-feira foi o banimento permanente do Trump lá no Twitter. O Twitter falou que mesmo depois daquele gancho que o Trump tomou, assim que ele pôde voltar a postar no Twitter, ele voltou a publicar coisas que poderiam ser interpretadas aí como um pedido de violência, né? Coisa desse tipo. E aí não teve jeito. Banir o Trump de forma permanente. Bom, e enquanto isso, no Facebook, ele falou que aquele repasse de dados, né? Que vai pintar do WhatsApp para o Facebook não vai ser uma coisa obrigatória na Europa por conta das leis de privacidade. Por lá que funciona, ao contrário aí do resto do mundo. As novas regras de uso do WhatsApp prevêem que eles podem passar para o Facebook dados, tipo o dado financeiro, né? Dado de IP também, localização do usuário e tudo mais, que era uma promessa, né? Que eles falaram que iam fazer, mas agora quebraram. Aí, como na Europa as leis de privacidade funcionam, não vai ser obrigatório o pessoal aceitar esse repasse, mas parece que sim, né? Isso vai rolar no resto do mundo. Agora, uma espécie de uma consequência positiva aí dessa mudança de regras está vindo para o Signal, um outro aplicativo seguro com mais privacidade. É que nesses últimos dias, o Signal viu um aumento bem grande aí na quantidade de usuários. Isso veio também depois, né? De Elon Musk ter tweetado para a galera começar a usar o Signal, quando ele publicou lá para os seguidores dele. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Roku, que confirmou a compra dos conteúdos da plataforma Quibi, que foi lançada no ano passado, mas faliu depois de menos de seis meses. A proposta dessa Quibi era oferecer umas espécies de umas séries curtinhas, cada episódio de 5 ou 10 minutos lá, para a galera ver no ônibus, ou então se estivesse em deslocamento, mas nem quis assinar, né? O pessoal não comprou muito essa ideia. Aí, depois de uns últimos dias de especulação, a Roku confirmou agora que comprou os direitos mundiais para exibição dos conteúdos do Quibi e vai começar a passá-la no canal que ela tem com propagandas. Aliás, deixa eu aproveitar também, né, que eu estou falando sobre a Roku, e falar que tem vídeos a respeito do serviço e produtos também que ela oferece no canal do Loop Infinito, lá no YouTube. Recentemente pintou por lá um vídeo que o Nanete mostra uma TV da OC, que já conta com o sistema da Roku, né, o Roku TV, e caso você queira ver esse vídeo, também tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, na Intel, ela anunciou o Real Sense ID, uma espécie de Face ID com uma tecnologia própria. Ela usa umas câmeras que têm sensor de profundidade, né, com tecnologia também que ela desenvolveu. Ela falou que vai fornecer essas câmeras para fabricantes que quiserem adotar essa tecnologia, ou só as câmeras separadas, né, para espetá-la no computador, por exemplo. A Intel falou que vai detalhar um pouco mais esse Real Sense ID na CS, né, que está começando a partir de hoje, mas ela já adiantou, por exemplo, que a câmera separada vai custar 100 dólares, ou são 750 lá, para 10 módulos que ela vai fornecer para os fabricantes. Bom, e agora eu vou falar sobre a TSMC, que exemplo da Foxconn, que eu comentei na semana passada, apresentou resultados acima do esperado para dezembro como consequência das vendas do iPhone 12. A fornecedora de chips da Apple faturou 4,2 bilhões de dólares em dezembro, e esse resultado, por sinal, colocou mais expectativa ainda na divulgação do resultado financeiro da Apple, que foi rolando no fim do mês, dia 27 de janeiro. Bom, e ainda sobre a Apple, o canal CNBC comentou que o faturamento bruto da App Store no ano passado foi de 64 bilhões de dólares, aumento de 28% na comparação ano sobre ano. Eles falaram que chegaram a essa conclusão fazendo uma espécie de engenharia reversa do relatório que a Apple publicou na semana passada com números de serviços do último ano, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre a Apple, parece que a Hyundai se complicou bastante como fornecedora potencial de tecnologia, a fabricação também dos carros da empresa, por uma entrevista que ela deu para a Bloomberg. O que aconteceu na semana passada foi que até para surpresa de todo mundo, a Hyundai confirmou para a imprensa que vinha trabalhando com a Apple na fabricação do carro da empresa, mas depois voltou atrás, quando viu a bobagem que ela tinha feito. Na verdade, ela voltou atrás duas vezes, na segunda vez nem citou a Apple, falou sobre empresas em geral, com quem ela vem conversando, mas já era tarde, o estrago estava feito. Essa história do carro da Apple, que está bem confusa faz tempo, acabou ganhando mais um capítulo, mas potencialmente também acabou com as chances da Hyundai ser fabricante de verdade do veículo. Agora, uma coisa de carro que existe da Apple, que é o CarPlay. Está ganhando novidades para quem usa o Spotify, que é um teste da interface nova do aplicativo. Quem já recebeu esse teste comentou que está bem mais fácil de você mexer na interface, acessar a lista de reprodução das músicas que a pessoa for escutar em seguida, e caso você queira ver a interface nova, se não tiver pintado para você, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, o site Mac Otakara comentou na semana passada que ela vai lançar em março desse ano uma versão nova do iPad Pro, que tem uma tela de 12,9 polegadas, um display mini LED, que é um rumor que tem pintado faz tempo. Eles disseram que em comparação com o iPad Pro mais atual, ele vai ser um pouquinho mais grosso, ou possivelmente é por conta da bateria, também possivelmente por conta do display mini LED. Agora espera para ver se isso é verdade, se ele pintar aí mesmo até o final de março. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barraloopmatinal ou picpay.me barraloopmatinal, se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!